Senhor Presidente, mais uma vez os funcionários do DAE foram ofendidos. Mais uma vez os funcionários públicos municipais foram ofendidos. Infelizmente, a falta de bom senso, de saber o que acontece, levam pessoas que não somam, que só destroem, a falar mal de funcionários públicos municipais. Foram as merendeiras, depois foram os funcionários, os motoristas de ambulância e desta vez os funcionários do DAE. Eles foram chamados de responsáveis, de mal educados, enfim. Houve um problema, que houve a falta de energia no Jardim Esperança, bairro Vicentina lá, porque o problema foi com a Energiza. O problema foi elétrico, foi constatado, a Energiza demorou para fazer o reparo e por conta disso ficaram inúmeras horas sem água. Claro que é terrível, que é desconfortável para o munícipe, mas o funcionário trabalha no seu limite e com as condições que lhes é proporcionada. Funcionário não tem que ficar ouvindo desaforo de ninguém e nem xingamento de ninguém. gostaria de pedir para que tenha um pingo de bom senso e respeite, ao menos os funcionários públicos municipais, que fazem o que podem, que fazem o que estão a seu alcance. É um absurdo culpar os funcionários municipais por conta disso. Boa noite e muito obrigada. Boa noite e muito obrigada.